No Balanço Geral, a polícia investiga a morte de duas cachorrinhas que teriam sido esquecidas dentro do carro de um pet shop aqui de Goiânia. Mas que história, hein, Camila? Pois é, Aloares, a denúncia foi feita, inclusive, pelo tutor dessas duas cadelinhas, né, um médico aqui de Goiânia, que divulgou nas redes sociais esse crime, né, essa negligência aí por parte desse pet shop. Duas cadelinhas de estimação que estavam na família desse médico há muito tempo, a Prada, uma maltez de um ano e meio e Liz, uma shih tzu de oito anos. Ele revelou nas redes sociais, Aloares, que ele contratou esse serviço, né, um serviço, inclusive, onde o pet shop busca esses animais em casa, faz ali, né, o banho e tosse e depois devolve os animais. Ele disse que entregou esses animais para essa clínica, só que esses animais foram esquecidos dentro desse carro do pet shop e ele recebeu de volta os cadáveres dessas duas cadelinhas, né. Ele ficou bastante revoltado com toda essa situação e procurou a polícia civil. A polícia, Aloares, quem está investigando é o grupo de proteção de animal da polícia civil aqui de Goiás, né, por meio da delegada Simeli Lemes. E aí, ela indicou para a família, Aloares, abrir um inquérito, na verdade, abrir um processo civil contra a empresa. O que é isso? É procurar na justiça aí uma indenização, uma punição, né, civil para essa empresa. Por quê? Segundo a delegada, isso trata de um caso de negligência e não de maus tratos, já que por elas terem sido esquecidas, não houve a intenção de provocar um sofrimento nesse animal. Quando há intenção, aí configura os maus tratos, né, os maus tratos, ele tem que vir acompanhado de dolo, quando há intenção. E já há negligência, não, né, quando acontece ali por uma imperícia, né, uma falta de responsabilidade. Por isso, então, foi feita essa indicação por parte da polícia civil para que o tutor, esse médico, procure, então, a justiça para abrir um processo civil. Ele revelou nas redes sociais, né, que elas eram a alegria da casa, né, não só desse médico, mas de toda a família dele. Ele escreveu, assim, na internet. Prada e Liz foram simplesmente esquecidas no carro e morreram asfixiadas, deixadas como um pedaço de carne, enquanto seus pulmões imploravam por oxigênio e suas consciências aos poucos eram apagadas. Um poste emocionado aí, muita gente, né, também se solidarizando com o Henrique, esse médico aí que acabou revelando a morte dessas duas cadelinhas, integrantes da família dele há muito tempo, há oito anos, né, Luários, uma delas. E eu volto com você. E é muita irresponsabilidade, né, Camila? Primeiro do funcionário que colocou esses animais do carro que não devolveu, depois da própria clínica que não fiscaliza nada, porque, ou seja, se tivesse um controle, né, por exemplo, a Camila deixou as cadelinhas dela lá no meu pet shop, né, para dar banho e alguma coisa. Eu tenho que levar. Ela deveria assinar que ela recebeu os animais, não deve? O correto seria, olha, estão aqui as cadelinhas, você assina que recebeu os animais? Beleza. Então, assim, se a empresa não tem um controle da hora que pega e entrega os animais, significa que é uma bagunça danada, né? Porque eu já vi pet shops que pegam em casa, Camila, onde a pessoa, inclusive os animais são fotografados na frente do tutor, né, é colocado na gaiolinha, é levado, né, quando volta a pessoa também fotografa na mão, o tutor assina. Tem um livro, né, um caderno lá especial, onde o tutor assina que recebeu ali os animais em perfeitas condições, né? Agora, se esqueceu os animais dentro do carro, significa que não tem controle de nada no pet shop desse. Obrigado, Camila.